Música Olha quanta gente aqui no palco né? Mas eu gostaria que estas palmas fossem mais volumosas, muito mais palmas, muito mais... Porque hoje é um dia festivo para o show de galores Estamos recebendo artistas que ganharam troféu à imprensa Mas acredito que hoje é muito mais festivo para mim Eu estou recebendo aqui no palco os meus funcionários, os funcionários do SBT E esses funcionários são os funcionários São funcionários muito especiais Porque o SBT é uma empresa que todos os meses escolhe o seu funcionário do mês Em todo o Brasil nós somos quase 3 mil pessoas E destas 3 mil pessoas que trabalham para o SBT Todo mês nós escolhemos o funcionário do mês Então no final do ano nós temos 12 funcionários Que foram os 12 melhores funcionários da empresa E depois nós sorteamos dos 12 funcionários do ano Nós sorteamos 7 funcionários que comparecem ao palco Esses 7 funcionários, cada um deles vai receber o seu cheque Que corresponde ao seu 14º salário O cheque para você, o cheque para você, o cheque para você O seu cheque, o seu cheque, o seu cheque e o seu cheque Bem, já ganharam o 14º salário Agora, além do 14º salário Um destes 7 funcionários vai ganhar uma viagem à Disney World Com o acompanhante e com a família E vai passar na Disney World durante 15 dias Eu vou tirar aqui do meu bolso Eu vou tirar aqui do meu bolso um envelope Pronto, eu tenho aqui 7 envelopes Aí vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Eu vou colocar no bolso de novo Vou tirar um envelope E este envelope, pronto Este funcionário já ganhou a viagem à Disney World Com o acompanhante por 15 dias Eu acho que nenhum de vocês conhece a Disney World Mas um de vocês certamente já está aqui na minha mão Aquele que vai conhecer a Disney World Agora, os outros 6 funcionários Vão passar 10 dias neste hotel Vamos ver Este é o mini-golf que o Vakê se trouxe da Europa e Japão para você E isto é só o princípio Vem pra ver o sol brilhar A vacia do luar Alegra no seu coração Sempre ali É o sentido da vida Vacância Hotel Vacância Hotel de Águas de Lindóia O maior e mais belo hotel das montanhas Reserve-se para ele Vacância Hotel Bem, vocês 6 de vocês irão para Lindóia Para o hotel vacância com a família E vão ficar lá 10 dias Além disso, vocês receberão agora Esta torre que eu estou mostrando aos telespectadores É desta torre É de uma torre semelhante a esta Que sai o nosso sinal para todo o Brasil O sinal vai para o satélite E o satélite vai para os receptores E os receptores vão para os transmissores E chegam na sua casa através De um transmissor que está instalado nesta torre No Sumaré, em São Paulo Este é o símbolo do SBT É a torre de transmissão do SBT E nós entregamos ao funcionário Que se chama José Roberto E que veio de onde? Ribeirão Preto E o que é que você faz em Ribeirão Preto? Eu sou operador de SBT Operador de SBT Você recebe também o símbolo do SBT A torre e você é o Raimundo de onde? Belém De Belém do Pará E o que é que você faz em Belém do Pará? Segurança Segurança Esqueci agora Acho que é de setembro Do mês de setembro Mais uma torre E mais um prêmio Para o funcionário Marion Você é Marion de São Paulo? O que é que você faz aqui em São Paulo? Sou analista de custos E você foi o melhor funcionário Da empresa de que mês? Do mês de novembro Do mês de novembro Temos mais um símbolo Mais uma torre Para um funcionário Que veio de Porto Alegre O Cláudio O que é que você faz em Porto Alegre? Eu sou a Ana Moçada de Cláudio E você foi o melhor funcionário de que mês? Do mês de setembro Do mês de setembro Parabéns a você Esta moça A única representante feminina Também recebe a nossa torre E você é a Ângela Que vem de onde? Brasília E o que é que você faz na emissora de Brasília? Secretária Hein? Secretária Secretária E temos mais um representante De uma das nossas emissoras É o rapaz Que trabalha na emissora de Jaú E o seu nome é? Antônio Lança E o que é que você faz lá, Antônio? Eu sou contato comercial Você é contato comercial E você foi o melhor funcionário de que mês? Do mês de março Bom, o SBT tem atualmente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete emissoras E por esta razão estão aqui Está aqui um representante de cada emissora do sistema brasileiro de televisão Este vai ganhar Ou esta vai ganhar A viagem para a Disney Com 15 dias e o acompanhante Vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Vamos ver quem é? Muito bem Bem, você de onde é? Primeiro um preco Não é você Você de onde é? Belém Também não é você? Você de onde é? Rio de Janeiro Também não é você? Você de onde é? São Paulo Também não é você? Você de onde é? Porto Alegre Também não é você? Você de onde é? Brasília Que sorte não Também não é você É de Jaú TVS de Jaú E você Você vai do que para a Disney World Vou com a minha mulher e meus quatro filhos Vai com a sua mulher e com seus quatro filhos Você alguma vez saiu do Brasil? Não, nunca Você o que faz lá em Jaú? Você trabalha no departamento comercial? Você vende anúncios lá em Jaú? Você visita as lojas, visita as indústrias Só de Jaú? Não, de Jaú e região Botucatu, Avaré E você é daquela região mesmo Ou você sai de São Paulo? Eu vim de Santa Fé do Sul E vim para São Paulo Depois eu retornei ao interior E você não conhece a Disney World? Não, não conhece Você vai com a sua esposa e com quatro filhos E quais são as idades dos seus filhos? Tudo de São Paulo Tudo de São Paulo, mas que idade eles têm? Ah, são oito, seis, cinco e quatro Oito, seis, cinco e quatro? Que bom, não? Cinco e três Hein? Cinco e três Oito, seis, cinco e três O papai e a mamãe Os quatro filhos vão conhecer o mundo maravilhoso do Disney Meus parabéns Meus parabéns a vocês Meus parabéns Muito obrigado pela ajuda Muito obrigado a todos vocês pela colaboração Muito obrigado a vocês pelo trabalho Eu gostaria que todos vocês fossem contemplados O mais importante, senhores telespectadores O mais importante não é essa viagem a Disney Não é o décimo quarto salário Não é a estadia ou a estada no hotel vacância Não é a torre que vocês estão recebendo O mais importante é o amor que vocês têm para com esta empresa Todas as pessoas que trabalham nesta empresa Dizem que esta não é uma empresa comum Que esta é uma empresa onde O mais importante é o amor de uma família Eu sei que a empresa está crescendo Eu sei que não é mais aquilo que era antigamente Eu sei que éramos um pequeno grupo E hoje somos uma grande família Hoje somos quase três mil pessoas Só nas empresas que pertencem ao SBT Nós temos ainda quase que sessenta afiliadas E todas estas pessoas que trabalham Nas sessenta afiliadas Também dependem do nosso trabalho Do nosso esforço Da nossa dedicação Vamos continuar trabalhando Vamos continuar lutando Para o crescimento da nossa empresa E principalmente para o crescimento do nosso país Estamos ouvindo falar que o Brasil não será colorido E que o Brasil também não será cinzento E que o Brasil será suportável Mas eu tenho certeza de que Com o nosso patriotismo Com a nossa boa vontade Com o nosso trabalho Com cada um de nós se esforçando Para que cada um de nós possa ser O melhor funcionário de cada empresa Eu tenho certeza que o Brasil será colorido E com mais de dois L's Tenho certeza Com muitos L's Um L que vai pertencer A cada um dos nossos E a cada um dos brasileiros Vamos dizer para que 1991 Seja um bom ano Um ano de felicidade Um ano de saúde E principalmente um ano de paz E de compreensão Feliz 1991 Para os meus funcionários Para os trabalhadores do Brasil Para os políticos que nos governam Para os empresários Que todos tenham consciência E que os lares brasileiros Mais uma vez recebam a bênção divina Para que possamos ter um bom país E para que neste bom país Haja uma melhor divisão de rendas Para que neste bom país Cada um de nós trabalhe E que pelo menos Com o nosso trabalho Possamos sustentar a nossa família Os nossos filhos Possamos dar o pão que eles merecem A casa que eles precisam A saúde E também a educação Este é o nosso principal objetivo E acho que cada um de nós Se esforçando em ser O melhor funcionário Das nossas empresas Da nossa empresa Do nosso país Cada um de nós Vamos conseguir tornar O Brasil mais forte O Brasil mais promissor Com a ajuda dos nossos governantes Com a ajuda do nosso povo E principalmente Com a ajuda de Deus A todos vocês brasileiros Feliz ano novo Maestro Vamos para o encerramento Maestro La, 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 la 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 Obrigado.